Eu trabalho pesado o dia inteiro Antes de chegá-la em casa Eu já sinto o seu cheiro Queijo quente Estou ansioso Fala te encontrar Chegando em casa No plato eu vou te colocar Queijo quente O sanduíche Manteiga deletendo Quando o fogo acender A manteiga e o queijo Um joguinho vão fazer Chamado deletê Dentro do pão Não quero hambúrguer, milk, shake, plaquê Eu vou lir do seu bolo e deixar pra você Vou pedir blujela, não quero nem ver Se fizer uma carne pro lixo vai ser Eu quero queijo quente Eu não quero hambúrguer Conseguem me entender? Amo você a toda hora Eu vou fazer mais um agora Um queijo, 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 queijo quente É meu presente Eu vou fazer mais um agora Um queijo, queijo, queijo Queijo, queijo, queijo Obrigado.